Aqui eu tenho a derivada da secante, quem é a derivada da secante no número real que está no domínio da secante? É a tangente nesse número vezes a secante nesse número, certo? E está aplicando a regra da cadeia, então fica o que? Derivada da cossecante em x é a derivada da secante, aonde? Em pi sobre 2 menos x, vezes a derivada de pi sobre 2 menos x em relação a x, que é quanto? Menos 1, mas quem é isso? Quem é a derivada da secante? Está lá, olha aqui, a derivada da secante no número real que está no seu domínio é a tangente desse número vezes a secante desse número. Então, isso aqui fica o que? Bem, como é que eu vou colocar aqui? O menos vem para frente. Então, como é que fica isso aqui? Tangente de quem? Tangente de quê? Pi sobre 2 menos x. Vezes o quê? Secante de pi sobre 2 menos x. Mas quem é a tangente de pi sobre 2 menos x? É a cotangente de x. E quem é a secante de pi sobre 2 menos x? Cossecante de x. Isso, qualquer que seja o x, qualquer que seja o x no domínio da cossecante. É dessa fórmula aqui. Então, assim você tem, vamos só colocar aqui para enfatizar a forma, derivada da cossecante em x, quem é? É menos a cotangente em x vezes a cossecante em x. Quanto tempo aí? Deus 20? Deus 20, é. Isso, mas tu me avisa, viu? Quando for mudar, tu me avisa. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cossecante. Tá? Para eu parar, para você poder mudar. Então, você tem essas formas. E aí, vamos derivar funções, agora que eu tenho essas derivadas. Vamos derivar funções usando a regra da cadeia. Tá? Então, por exemplo. Então, você tem derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada da tangente, quadrado da secante. Derivada da cotangente, menos o quadrado da cossecante. Derivada da secante, tangente vezes a secante. E derivada da cossecante, menos a cotangente, vezes a cossecante. Então, diante disso, você tem, por exemplo, essa função aqui. f de x, igual a seno de x3, menos 2x2, mais x menos 1. Qual é a derivada dessa função? Composição. Regra da cadeia, que a gente vem usando. Isso aqui é a composição de duas funções diferenciadas. A função seno com a função polinomial. Dá uma função diferenciada. Então, qual é a derivada da f em x? Derivada do seno. É a derivada da função externa, né? Aplicada na função polinomial. Então, fica cosseno de quê? De x3, menos 2x2, mais x menos 1, vezes a derivada da função polinomial. Que é quanto? 3x2, menos 4x, mais 1. Essa é a derivada. Tá? É a derivada que você obtém. Ok? G de x igual ao cosseno de x4, menos x2, a sétima potência. Ou seja, a sétima potência do cosseno de x4, menos x2. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? É a derivada da sétima potência aplicada no cosseno. Então, é 7 vezes quem? Cosseno de quê? x à quarta, menos x2. Tudo isso elevado a quê? A sexta. Vezes, aí eu vou continuar aqui embaixo. A derivada do cosseno. Como tem o menos e está no produto, eu tenho que botar um parênteses. Menos o quê? O seno de quê? Menos x2. Vezes o quê? A derivada de x4 menos x2. Que é quanto? 4x3 menos 2x. Então, é essa a derivada. Tá? É essa a derivada. Tá? H de x igual, preste atenção, A tangente de... A tangente... A tangente do seno de x2 menos 1 elevado à terceira. Olha aqui, ó. Tangente do cubo do seno de x2 menos 1. Olha aqui. Tá? A tangente... Tá certo? Desculpe. Se eu falei besteira, acho que não falei não. É a tangente do cubo do seno de x2 menos 1. Quantas funções estão envolvidas nessa composição? Quatro. Quatro funções. A tangente, o cubo, o seno, e a seno de x2 menos 1. Qual é a função mais externa aqui? Qual é? Tangente. Então, isso aqui. Quem é a derivada da h em x? Quem é? É a derivada da... tangente aplicada nessa função. Então, fica o quê? Não. Qual é a derivada da tangente? Quadrado da secante. Então, vai ficar... Olha aqui, ó. A secante de quem? Vai ficar a secante de tudo isso. A secante do cubo do seno de x2 menos 1. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá certo? A tangente, tá certo? Do cubo... Ó. Ó. Olha aqui, ó. O que é que tem aqui? É o cubo do seno de x2 menos 1. Então, olha aqui, ó. Tá certo? Só que essa secante está elevada aqui ao... Quadrado. O cubo do seno de x2 menos 1. Presta atenção. Tá? Ó. Você tem o cubo... O cubo de quem? Do seno de x2 menos 1. Tá aqui. Aí, aplica a secante nisso. Tá aqui. Fechando parênteses. Aí, isso aqui está tudo elevado ao... Quadrado. Agora, vezes o quê? Vezes a derivada de quem? Do cubo. Então, fica o quê? Três vezes o quê? Seno de x2 menos 1. Hã? Vezes o quê? O quadrado de quem? Do seno de... Do seno de... x2 menos 1. O quadrado disso, ó. Porque eu estou derivando o cubo do seno do polinômio. Então, é a derivada do cubo aplicada no seno. Tá certo? Que é três vezes o quadrado do seno. Vezes o quê? Agora eu vou colocar aqui. A derivada do... Do seno aplicada no polinômio. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de... x2 menos 1. Não acabou. Porque eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada de x2 menos 1. Que é quanto? 2x. Vamos recapitular. Primeiro, o que é que eu tenho? Eu tenho a tangente do cubo... De quem? Do seno de um polinômio. Então, isso aqui fica o quê? Fica a derivada da tangente, que é o quadrado da secante. A derivada da tangente, que é o quadrado da secante. Então, fica o quê, ó? Fica a secante do cubo do seno do polinômio. Tudo isso ao quadrado. Tá? Olha aqui os parênteses, ó. Olha aqui os parênteses, ó. Os pares. Aos pares. Aos pares. Vezes... Aí a derivada do cubo. Então, fica três vezes o quê? O quadrado do seno do polinômio. Vezes a derivada do seno, que é o cosseno do polinômio. Vezes a derivada do polinômio. Só que há uma notação para facilitar a escrita de coisas desse tipo. Só que você tem que entender essa notação para não errar. Entender o significado. Porque aqui está o significado. Mas eu vou dar uma notação para isso, para facilitar a escrita. Mas isso não pode levar você ao erro. Tá? Porque você tem... Você é levado ao erro se você não entender a notação. A notação é o seguinte. A notação é o seguinte. Dados. Dados. M e N. Inteiros. Não nulos. Isso é uma notação. Quando aparecer isso aqui. Seno. Tá? Seno. Elevado a M. Tá? De uma função de X. Uma função de X. Elevado a N. Você tem que entender o que é que significa isso. Qual é o significado disso. O que é que isso significa. Primeiro. Qual é a função mais externa aí? Isso é a M-ésima potência. Isso é a M-ésima potência. Do seno. Tá? Isso é a M-ésima potência do seno. Seno de quem? Da N-ésima potência de F de X. Ou seja, isso é o seno. Você vai pegar o F de X. Elevar a N. E calcular o seno disso. Você está entendendo? Eu vou até colocar aqui. Vou destacar de azul. pra você entender o que é que está acontecendo. Você tem que entender essa notação. Essa notação é pra facilitar a escrita. Tá? Mas você tem que entender o significado dela. Quando aparecer isso aqui. Isso aqui é o quê? É a M-ésima potência. M de mamãe. M-ésima potência do seno da N-ésima potência de F de X. Mas você tem que entender que isso aqui. Exatamente isso que eu disse. Isso aqui é o que eu acabei de dizer. Isso aqui denota a M-ésima potência. Ó. M-ésima potência de quem? Do seno. Seno de quem? Da N-ésima potência de F de X. Pra não escrever tudo isso. Eu denoto dessa forma. Então, pra não ficar essa coisa. Mas você tem que entender. Você tem que entender que é isso. Quando você olhar pra cá. Pra derivar. Você tem que ver dessa forma. Porque senão você vai errar. Tá? Então, com essa notação. Com essa notação. A identidade fundamental da trigonometria. Ela fica assim. Estamos entendidos? Esse quadrado aqui. É o quadrado do seno. Você diz seno ao quadrado. Mas qual é o significado? O quadrado do seno. Aqui. O quadrado do cosseno. Tá? E essa notação. Em outros contextos. Ela pode significar outra coisa. No contexto de composição. Ela pode significar o que? O seno composto com o seno. Aplicado em X. E você, dentro do contexto. Você vai saber qual é o significado. O que ela está denotando. Nesse caso aqui. É o produto. É o seno de X pelo cosseno de X. Ou seja, é o quadrado do seno de X. Tá? Então, quando você pegar uma expressão como essa. Assim, ó. Tá? Pra derivar, por exemplo. Você quer derivar isso aqui, ó. F de X igual a quê? Igual a secante ao cubo. De. X2 menos 3X. A quarta. Primeiro, você tem que entender o significado disso aqui. O que é isso aqui? É o cubo. Da secante. Da quarta potência. De X2 menos 3X. Ou seja. O significado. Isso aqui está denotando o quê? O que é que isso aqui está denotando? Primeiro é o cubo. Cubo de quem? Da secante. A secante de quem? Da quarta potência. Da quarta potência de quem? De X2. Aí, para não ter que escrever tudo isso, você escreve isso. Mas, na hora de derivar, você tem que pensar no significado. Significa isso aqui, ó. A terceira potência. Da secante. Da quarta potência de X2 menos 3X. Aí, você deriva pensando nisso. Mas, olhando para cá, mas pensando nisso. Que isso é o significado. Então, como é que fica a derivada da F em relação a X? Vamos ver. Então. Pensando nisso aqui, que é o significado. Eu te pergunto. Quanto tempo? Deixa eu terminar essa daqui. Não para enquanto eu estiver escrevendo, não. Deixa eu parar para... Tá? Então. Quem é a derivada? Vamos lá. Quem é a derivada da F em relação a X? Olha. Vamos lá. Derivada do cubo aplicado na secante. Então, eu fico o quê? Três vezes o quê? O quadrado da secante. Aplicado a onde? Na quarta potência do polinômio. Agora. Acabou? Não. Vezes a derivada de quem? Da secante. A derivada da secante. Qual é a derivada da secante? É a secante vezes a tangente. Só que eu vou ter que aplicar no polinômio. Então, vezes... Vou colocar até embaixo. Vezes o quê? A secante de quem? Menos três X. A quarta. Vezes o quê? Tangente. Ou tangente primeiro. Tanto faz, né? Vezes a tangente. Tá? Vezes a tangente de quem? Menos três X. A quarta. Então, o que é que está na primeira linha? A derivada da quarta. Esse aqui é um vezes, viu? Continua. A derivada da terceira potência. Aplicada na secante. Vezes o quê? Agora, a derivada da secante. Aplicada na quarta potência. Aí, vezes o quê? Eu vou fazer questão de botar na outra linha para você separar. Vezes o quê? Fica mais fácil de escrever, mas você não pode esquecer o significado. Senão, você não sabe derivar. Pronto.